Oi! Link ao vivo? De Brasília? Mas por que Brasília? O que tem a ver com o Cine Vitor? Pra sair daqui? Mas vou pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Seguinte, deixa eu dar um recado aqui pra vocês. O em nome da lei que a gente vai falar essa semana aqui no Cine Vitor não tem nada a ver com a atual situação política do nosso país, certo? Não vamos confundir as coisas aí, tá? Ele foi sim baseado em fatos reais, mas é inspirado no trabalho do juiz Odilon de Oliveira e foi filmado ano passado, entre março e abril de 2015, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, tá? Então assim, vamos deixar tudo bem claro, pro pessoal não confundir a hora que foi no cinema, né? O filme é dirigido pelo Sérgio Rezende, que tem aí vários filmes no seu currículo, filmes importantes como Guerra de Canudos, Homem que Matou... não matou ninguém, é o Homem da Capa Preta. Guerra de Canudos, Homem da Capa Preta, Salve Geral, Juso Angel, e agora ele volta com o nome da lei que conta a história de um juiz chamado Vitor. Ah, homenagem pra mim, obrigado. Não, nada de homenagem. O juiz é interpretado pelo Matheus Solano, que chega numa cidade que é dominada pelo tráfico de drogas e pelo contrabando. E aí o cara vai ter que se virar pra dar conta do chefão da máfia que é interpretado pelo Chico Dias. E aí ele vai voltar com a ajuda de quem? Da procuradora Alice, interpretada por Paolo Oliveira. E aí os dois não vão só trabalhar juntos, eles vão... Né? Não vou falar aqui porque eu não quero que a faixa etária desse programa fique para maior de 18 anos, então você assista em nome da lei e confira aí o que esse juiz vai fazer nessa cidade, o que ele vai ter que enfrentar. Mas você também confere as entrevistas com quem o elenco, Matheus Solano e Paulo Oliveira, falaram comigo, com o Cine Vitor e com vocês sobre o filme Nome da Lei. Ei, e aí você? Tá procurando alguém? Você quem é? Alice Costa, procuradora. Vitor Ferreira, sou o novo juiz. A polícia de São Paulo apreendeu numa operação nessa manhã 600 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína. Caramba! A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga. Vai ser assim, não vai? Vai ser com uma lei determinada. A gente começa o Cine Vitor para falar de Nome da Lei com os protagonistas, bateu Solano e Paulo Oliveira. E é um filme que, por mais que ele tenha sido feito, a ideia começou há uns 4, 5 anos já, ele chega numa época agora no Brasil que está acontecendo uma coisa muito parecida, né? Mais ou menos, não parecida, mas temos algumas coisas. As discussões em cima desse tema. É, esse tema da política, agora o nosso cenário político, enfim. Mas eu quero saber como é que foi essa construção desses personagens de vocês, como é que foi esse começo assim que vocês foram chamados para fazer o filme e como é que vocês pensaram em construir esses personagens, que é um juiz e uma promotora trabalhando juntos numa operação que é tensa. Tensa, para dizer o mínimo. É, acho que o mais simples é tenso, né? Eu fui chamado há, enfim, um ano antes de a gente começar a filmar, pelo Sérgio, e só de receber um convite do Sérgio eu já estava topando, mas ainda veio ainda mais uma história dessa, né? E uma discussão como essa. Acho que tudo casou na minha cabeça para falar, eu não posso deixar de fazer esse filme. E aí fomos nos preparar e lemos e corremos atrás do universo de cada um desses personagens até chegar o momento crucial de filmar. É, eu também tive uma reunião com a Marisa e com o Sérgio, me mostrei disponível para fazer a Alice. E daí a gente começou, acho que no meu caso, a personagem veio muito a partir da profissão dela, né? Como é que eu coloco uma mulher diante de todo esse bando masculino, né? É um filme muito masculino, com força colocada, mas também tem uma certa doçura em algum momento, porque ela não deixa de ser mulher e acaba tendo o relacionamento com o Vitor. Então, a minha criação veio muito do que o Sérgio falou, dos documentários que a gente assistiu e de como essa profissão também acontece no dia a dia. Fui falar com alguns promotores. Acho que é isso. Esse homem não vai ser vencido com recado. Então, haja! A Federal cercou a casa. É que é. Você abre o jogo e a gente amacia o seu processo. E como é que eram as filmagens? Vocês ficaram há quanto tempo lá? Mas foi direto as filmagens ou teve intervalos? Super direto, por volta de um mês, né? E tudo cronometrado com antecedência para a gente não perder tempo. Então, foi muito bacana. Foi concentrado, foi no mesmo lugar. E a gente, quando saía do filme, se encontrava no hotel todos. E acabavam nos conversando sobre o filme, sobre muita coisa. Então, foi uma coisa que trouxe intimidade, eu acho. E isso ajuda, né? Acho que no entrosamento do elenco, tá? Vocês estarem juntos, estarem... E a gente estava falando aqui sobre estúdio, sobre locação, eram locações. A gente estava num hotel que era perto ali de todas as locações. Então, fora as histórias, fora o clima, tudo acho que te traz... É... Te traz para a realidade daquele lugar. Então, foi muito especial estar nessa cidade durante esse tempo. Acho que fez o trabalho sair realmente diferente. A gente coloca dentro do filme, né? Exatamente. Vocês ficam mais tempo... Então, agora, para encerrar, eu quero saber qual foi, acho que, a cena mais difícil para vocês fazerem nessa história, além dos personagens de vocês serem personagens fortes, importantes na trama, qual foi a cena que mais vocês tiveram que trabalhar mais ou ensaiar mais e pensar mais o movimento de cama, enfim, tudo, numa produção toda de cinema, né? No meu caso, a cena é uma cena do embate final com o Hermano, o personagem do Emílio, foi difícil e por ser uma cena ensaiada e por ter dificuldades médio de câmara e por ter sido também de madrugada. Chuva, né? Chuva. Chuva. E também porque era a última cena que eu estava filmando e eu estava mexido com isso, de ter que me despedir desse trabalho. A gente sempre fica muito, enfim, envolvido e tendo que sair de lá e ir direto para o aeroporto, madrugada, pegar, e ir para Campinas, para Campinas, para pegar o avião e tal. Então, isso tudo junto vai sendo talvez mais... Eu tenho a cena do tiro, que acho que é a minha única cena com um pouco mais de ação, que foi diferente, enfim, sempre acontece uma coisa ou outra, a gente não sabe se deu certo, que vai muito no instinto, me assustei de verdade. Eu falei, não, alguma coisa deu errado, não é possível, não é um barulho. É, então, ai meu Deus, mas no final deu tudo certo, a cena ficou muito bonita, mas por incrível que pareça, as cenas onde se fala menos, onde você, onde as coisas são muito sutis, onde você tem que dizer muitas coisas sem falar nada, são as cenas as mais bacanas, na minha opinião, mas são também as mais difíceis e a relação dos dois se dá muito por aí, né, onde eles se olham, eles chegam de uma coisa na rua, já mais para o final do filme e os dois tem um encontro onde não se fala nada, mas é a continuidade do que ele já viveu, né, do drama que ele estava vivendo lá fora, então assim, essas cenas, para mim, elas ainda são as mais minuciosas. Só o contrabando dá um prejuízo anual para o país de 100 bilhões de reais. Bom, muito obrigado, parabéns pelo filme e vocês convidem o pessoal do Cine Vitor para assistir Em Nome da Lei. Aí, galera do Cine Vitor. Fala, galera do Cine Vitor. Vocês não podem perder Em Nome da Lei. Estamos cuidando à toa, intimando todos vocês aí assistindo. Boa, a gente espera vocês. Não confia em mim? Não. Nunca alguém provou coisa alguma contra ele. Ah, mas ele vai ser condenado. Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos. Do bolo dá até o fim. Parece que alguma coisa é humana, né? A nossa investigação volta para a estaca zero. Tá feliz agora? Gostou do programa? Tá vendo isso aqui, ó? Like. Dê um like aqui, dê um like na nossa página no Facebook, dê um like nas nossas fotos no Instagram, dê um like nos nossos posts no Twitter, tudo arroba Cine Vitor. No Facebook você vai lá, curte a página, procura lá que vai aparecer Cine Vitor. Se inscreva no canal, deixe seu recado também no site cinevitor.com.br. E antes de encerrar, eu queria relembrar um negócio aqui. Posso produção? Não tem ninguém. Posso. Eu já entrevistei o Matheus Solano antes do Em Nome da Lei, foi para o filme Confia em mim e a gente vai ter um papo super legal. relemando alguns filmes que marcaram a vida dele. E você pode conferir. Aonde? Ó, aqui. Ou aqui, sei lá. Nunca sei. Vai ao lado que vai aparecer isso. Mas enfim, tá aí a dica. Cine Vitor fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau! Tchau! Tchau!